Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí galerinha, mais 3 itens limiteds aqui, beleza galera? Galera, esse item aqui galera, é um colar galera, com 1500 cópias, beleza? Tem esse outro aqui galera, que é um tridente galera, com 1000 cópias, certo? Tem esse baú aqui do tesouro com 500 cópias, galera, esses itens não tão disponível ainda, mas eles vão começar a ficar disponível a partir de hoje, tá até aqui no jogo ó, ó aqui ó, beleza? Aqui o baú, vai ser 100 vitórias, vitórias são troféus, você ganha a cada meia hora lá, uma vitória se ninguém se mexer no mapa, beleza? O tridente aqui pessoal, vai ser 888k, beleza? 1000 de estoque aqui, você ganha lá no mapa também, parado lá, ganhando os pontinhos lá, beleza? Tem várias formas de ganhar ponto lá, aqui galera, esse óculos ainda não tem o link, mas vai ser 1500 estoque aqui, vai ser 700k, o colar vai ser 1500 de estoque, 700k também, vai começar o evento galera, hoje, dia 30 do 12, beleza? E vai até dia 2 do 1, de 2024, vai começar o evento desses itens aqui, então eles vão estar chegando, então hoje já vai chegar um desses aqui, belezinha? Ou um, ou pode chegar até todos, mas né, eu acho que vai ser um hoje, hoje, e assim vai, né? Pode ser um hoje, ou pode ser dois, beleza? Então galera, é isso, tô trazendo um videozinho rápido aqui, pra falar pra vocês aí, que vai chegar novos itens, aqui são 4 novos itens confirmados aqui, para o APK, beleza? Como que ganha ponto aqui, é só ficar lá parado no mapa lá, e você vai conseguir ganhar ponto, a cada meia hora lá também, você ficando parado, sem se mover, você ganha vitória, se ninguém se mexer, beleza? É assim, tem a roleta também, que você consegue ganhar pontos de vitória, certo? Tô trazendo um video aqui, pra quem quiser tentar pegar esses itens, já entrar lá no mapa, e começar a farmar os seus pontos lá, suas vitórias, pra quando sair esses itens novos aí, pra você estar pegando, então vai sair um hoje galera, um ou pode sair dois, ou pode sair todos, mas, como tá falando aqui, que é do dia 30 ao dia 2, então vai sair um hoje, beleza? Um ou dois saem hoje, esse óculos aqui ainda não tem o link, beleza? Não chegou ainda, o link que saiu foi desses três, então provavelmente os que vai sair hoje, é um desses três aqui, beleza? Ou pode sair até os três mesmo, belezinha? Então, recomendo entrar lá no mapa e começar a farmar, eu já peguei uns três ou quatro itens desse mapa aí, só que é um mapa que você fica lá parado, não faz nada, né? Só fica lá pra ganhar item mesmo, é um mapa aqui pra ganhar item, galera, não sei, não joga nada lá, só fica lá parado, beleza? Então é isso galera, vou estar deixando todos os links aí na descrição do vídeo, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!